A reconstituição começou por volta das 9 horas da manhã desta quarta-feira em Trindade. Equipes da Polícia Técnico-Científica vieram da capital para trabalhar na coleta de provas como impressões digitais. A simulação foi comandada pelo delegado do Grupo de Investigação de Homicídios de Trindade, Douglas Pedrosa. É importante a gente comprovar ou descartar a tese de legítimo defesa fazendo uma reprodução simulada do que aconteceu naquele dia. Então daí a Franciele vai ter a oportunidade de explicar exatamente onde estava, como que agiu. Isso vai possibilitar a Polícia Civil ter acesso a várias informações técnicas que até agora a gente não tem. Só tem através do depoimento dela e do laudo de local de morte. O crime foi dentro dessa casa no setor Luisa Monteiro, onde o bombeiro militar vivia há dois meses com a namorada, suspeita do assassinato. Nossa equipe acompanhou parte do trabalho do lado de fora. Um agente da Polícia Civil simulou o momento em que Rafael chegou em casa. Franciele Moreno, de 21 anos, compareceu à reconstituição e colaborou com a investigação contando a versão dela dos fatos. A mulher não quis gravar a entrevista, mas confessou à polícia ter atirado duas vezes contra Rafael Moreira, de 34 anos. O crime foi no dia 6 de março deste ano. Segundo as investigações, o casal teria discutido na noite anterior na casa de uma tia. Franciele veio embora. Rafael chegou só no comecinho da manhã. Ele teria pedido para entrar em casa e ela teria se recusado a abrir o portão. Teria acontecido ali então uma discussão, mas por fim, Franciele decidiu deixar com que o bombeiro entrasse na casa. A partir daí, a polícia quer saber o que de fato aconteceu lá dentro. Franciele alega que foi ameaçada de morte ela e o filho de 5 anos que também estava na casa. E por isso, teria agido em legítima defesa. Rafael levou dois tiros. Chegou a ficar internado por oito dias, mas não resistiu. Em entrevista ao repórter Fred Silveira, Franciele, na época sem se identificar, contou a versão dela sobre o porquê atirou no namorado. Ele chegou, vim para cima de mim, ele cortou até a minha cabeça, furou a minha cabeça com um punhal. E ele veio para o meu rumo. Quando ele pegou o punhal e virou, eu peguei a arma dele e disparei. A mãe do bombeiro militar esteve no local da reconstituição acompanhada de duas advogadas. Ela não acredita na versão contada por Franciele. Eu não acredito nessa possibilidade, não acredito. E o meu filho é uma pessoa muito boa, muito querida. Não, eu sou até suspeita de falar isso, lógico, né, porque sou mãe. A gente sofre tanto com isso, uma pessoa ser boa, uma casa tão boa dessa que, né, aconteceu essa tragédia com o meu filho. Então, eu peço muita justiça mesmo. Para a defesa, a simulação pode ajudar consideravelmente no avanço da investigação. Com essa oportunidade aqui, com acompanhamento da perícia, né, é a oportunidade que a gente tem de compreender exatamente pela narrativa dela, como se deu essa dinâmica do crime e realmente verificar como que tudo poderia ter acontecido. O delegado do caso já pediu a extensão do prazo na justiça para a conclusão do inquérito. A gente já requeriu ao Poder Judiciário a dilação do prazo por mais 30 dias, dadas as complexidades que envolvem a investigação. O Poder Judiciário deferiu o pedido depois de parecer favorável no Ministério Público Goiano.